Procuramos Gilberto Ribeiro no gabinete dele na Assembleia, mas fomos expulsos com empurrões por este assessor. Porra, vocês sabem que nós também somos de imprensa, porra. A gente só quer saber, ele vai falar com a gente? Ele vai poder falar com a gente? Vai estar aqui? Vai vir. Você sabe o horário do plenário aqui, você converse com ele lá. Mas não venha filmar aqui. O cara para com essa porra. O senhor não pode fazer isso também não. Posso fazer isso sim. Eu tenho que vir pelo menos com educação e pedir autorização. É, nós batemos ali pra tentar falar com ele. Mas então, não venha com sacanagem gravando o que vocês estão fazendo. Tá ok. Pra que isso? A gente fica aqui no aguardo então. Com licença. Não, não pode fazer isso com a equipe de reportagem que estava lá, que foi pedir a entrevista, um posicionamento por parte do deputado, sem pedir para parar de gravar. É possível, mas dar esse tapa, tentar agredir também o cinegrafista, o repórter que estava por lá fazendo o próprio trabalho. Isso não pode ser feito.